é aí está o dispositivo e quando você compra ele vem com o nintendo e já pra você meu jovem vou mostrar pra vocês aqui só um minutinho pronto aí está a tela e os controles e aqui essas entradas logo abaixo dos controles é o sensor bar meu jovem e aqui o nintendo e que vem o nintendo e isopor meu jovem nintendo e espuma é que é o espaço onde vai colocar o seu nintendo e meu jovem ele vai encaixado aí dessa forma prontinho aqui ó tá aí o nintendão ui pega aqui essa parte coloca a instalação aqui do lado que a alimentação de energia e também para que você possa transferir o sinal de vídeo vamos ligar aqui o sistema para vocês verem a tela e as opções opções simples de menino né você consegue focalizar isso pique que você mexer na qualidade da imagem meio ruim de localizar é mas tem um menuzinho que você vai navegando você vai escolhendo as funções para personalizar a sua tela e também ela tem esse botão aqui ó o último botão aqui que é o botão a ver qual a função desse botão a ver é você poder ligar outros videogames nela é meu jovem você não precisa ligar só o nintendo e esse cabo aqui com o conector p2 na ponta você consegue conectar com o adaptador nessa tela o nes super nintendo 64 gamecube então ela tem além de outros aparelhos você pode usar para outras finalidades não só videogame né então ela veio com essa ideia também de ser uma tela para o nintendo do i e também uma tela multiuso né vem também a ideia deles na jovem que é isso aqui ó para você levar isso de forma portátil no seu automóvel e até interessante não conversor legalzão e aí e aí e aí e aí